E é isso aí galera, vamos para mais um vídeo, como é que vocês estão? Tudo na paz aí? Faz tempo que eu não pego a motinha para gravar os vídeos, mano Vira e mexe eu uso ela Ela não é a moto que eu mais uso, né? Eu tenho uma CG lá em casa Então eu uso mais a CG Para trampar as entreguinhas, para ir para o meu trampo Eu trampo em fábrica de dia, né? Eu vou com a CG Essa aqui, na hora que eu vou fazer Porque eu vou levar a menina para algum lugar Eu vou dar um passeio aí Aí eu uso mais a N-Max Não uso tanto ela não Aí quando eu uso ela, eu não gravo, mano Aí fica sem vídeo aí para a galera ver Agora eu estou indo para a roça almoçar lá Vou pegar a Dutra aqui A extra, a rodovia, né? Aí eu já deixei a bateria carregada Vambora Agora ela tem força, para você sair do ponto zero Bastante romeiro na beira da Dutra, mano É porque agora é o dia das crianças Aqui é bastante romeiro aí, ó A galera indo para aparecer a pé Quem não é daqui de São Paulo Às vezes não conhece, né? Estamos a 100 por hora já, ó A moto anda para caramba, mano A moto é gostosa para caramba Eu queria andar mais na manha, galera Para aumentar o consumo dela Porque a minha, a jeito que eu ando Ela está fazendo 36 por litro A média de 36 Estamos aqui, a rodovia Presidente Dutra Estou de bag nas costas Radarzinho de 110 VVA ligado Mas eu falo para vocês, mano É bom uma hora ou outra vocês Andar em alta Tipo mais de 100 por hora Para a correia subir até lá em cima Entendeu? Lá na polia, na transmissão A sua correia E ela subir até lá no topo Porque a gente, a gente Mora, anda só na cidade Andando ali até uns 80, 60 por hora A correia, ela sobe até ali Um pouquinho mais da metade Aí cria um calo Na sua polia Aí os caras falam Caramba, minha moto não está indo mais do que isso, mano Às vezes vai, mas tem uma dificuldade Só que quando eu pego uma ladeira, não sei o que É por causa de que cria esse calo, entendeu? Vai desgastando só ali, ó E lá em cima fica novo Então ela, depois ela não consegue subir Então por isso que é bom ser Uma hora ou outra você fazer a correia subir até lá em cima Vamos passar aqui no pedágio Graças a Deus não pagamos mais Eu que moro aqui do lado do pedágio, mano Os caras me põem o pedágio aqui Quebra as pernas, né? Porque isso aqui pra mim ir pro lado da roça aqui, ó Eu até mesmo, às vezes, eu tô no Pro lado de cada cidade Eu pego a adulta e já tô em casa Aí os caras me põem o pedágio e eu quebro as pernas Vamos passar aqui, ó Caminhão Olha que gostoso A andar de volta gostoso demais Toma mais de 100 por hora, galera Eu acho que eu tô do lado esquerdo aqui, ó Toma mais de 100 Subidona agora Os caras tem até uma faixa adicional, ó Até aumentaram uma faixa por causa das carretas O cara quase não anda, ó Muito... Tá pesado Tá pesado Vou entrar na Dom Pedro ali E é isso aí, galera Agradecer a você que acompanhou Se inscreveu, compartilhou Forte abraço Mano, tá vendo uma carreta aqui A milhão que é atrás de mim aqui Acho que ela não vai cortar porque... Sei lá A adulta aqui é um perigo, mano As carretas dando que nem louco Olha o caminhão de lixo Louco É isso aí, galera Até o próximo videozão Valeu? É nóis, hein?